Angelo, você acha que é o momento, Angelo Marcos, você acha que é o momento pra comprar moto? Porque uma XRE 28 mil eu acho que está super faturado, tudo, a moto não tem nada de especial Pra tá nesse valor, Angelo, infelizmente essa moto ela tá sendo praticada esse preço, tá? Não tem jeito, você não vai dar um grito no meio da praça, não adianta, tipo, não adianta mesmo Você dá um grito no meio da praça, eu gostaria muito que você gritasse no meio da praça, ou todos nós E a Honda se assustasse e baixasse o preço, mas não funciona, então infelizmente tá esse preço aí e é isso Agora, você me pergunta se esse é o momento pra comprar moto, eu vou te dar várias opções Você precisa da moto, você tem dinheiro pra manter e pra pagar a moto, você precisa dessa moto agora Se der um não pra qualquer uma dessas perguntas, não compre Basta ou não? Entendeu? Você precisa, você tem dinheiro pra pagar e pra manter, você precisa dela agora Deu ou não, não compre É simples Serve até pra se você for comprar um chocolate na rua, você faz essa pergunta É sério, são as três regras de ouro do consumo consciente Isso aí é matador, cara, matador mesmo Quero comprar um chocolate na rua! Aí você pergunta, eu preciso do chocolate Eu tenho dinheiro pra pagar o chocolate Eu preciso do chocolate agora? Você fala, não, não preciso, não tô com fome Então você não compra E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro Muito obrigado